Ô, Rua, conta aí para a Lígia. Não, eu quero saber das coisas todas. Que a pipoquinha aceitou em tu e tu falou que ela estava com o quê? Ah, você quer que eu conte também? Ah, a gente estava machucando, né? Pá, tudo bem bom. Estava bem gostoso, uma delícia. Mas aí ela começou a sentar com muita veracidade, muita pressão. Ela estava parecendo que eu estava pulando de paraquedas no meu pau, entendeu? Ela é bem magrinha, né? É, ela é bem magrinha e agilidosa. Ela tem muita agilidade nas pernas. Só que ela... Papum, né? Papum, mas ela parecia que nunca tinha visto um pênis. Ela estava numa sede tão forte, numa vontade tão de dentro que eu falei, meu Deus. Eu estou rindo do Rua agora, estou rindo dele de manhã falando isso. E aí, o Rua gostou de sair com a pipoquinha, pode estar nela. E ele, meu Deus, mano, a menina parece uma aranha. Pois é, ela parece uma aranha. Eu estou chorando de rir, meu Deus, eu estou aguentando, mano. Ela tem uma música, ela bota, bota na pipoquinha, eu botei, pô. Botei, botei. Uma aranha como? Pois é, ela está muito aberta. Como é que é, Rua? O que é isso? Você não me contou. Muito aberta mesmo? É, sabe quando a menina vai sentar? Uma boa abertura, né? Isso, ela tem bastante... Ela é ginasta nas pernas. Caralho, galera, a Daniela Hipólito lá, a menina do... Como é que é o nome da menina do... Daniela Hipólito? Que é a Daniela Hipólito? Não, a menina que pula lá, que faz um bagulho. A ginástica ali, caralho. Pode crer isso daí. Não, a menina que pula lá, que faz um bagulho.